Música Bom dia a todos Bezrat Hashem daqui a duas semanas a gente vai ter em Rosh Hashanah os dias mais importantes do ano no calendário judaico eu queria a Bezrat Hashem passar algumas informações, alguns tópicos sobre o que é Rosh Hashanah e a maioria do que eu vou falar está no livro chamado Sifte Chaim, Drab Chaim Friedlander ele tem todo um apanhado de coisas sobre Rosh Hashanah vamos começar com a pergunta básica não está escrito na Torá o nome Rosh Hashanah Rosh Hashanah é o começo do ano mas na Torá não está escrito o nome Rosh Hashanah dessa festa na Torá está escrito Yom Hazi Karon é o dia da lembrança e a gente fala que Zoher Kolonishka Hotata que Hashem lembra de tudo aqui tem uma pergunta lembrar significa que eu esqueci e agora eu me lembrei Hashem ele não esquece de nada não existe esquecimento para Hashem como é que eu posso falar que Deus lembrou Deus lembra dos seres humanos nesse dia se Hashem não esquece nada então o que quer dizer a palavra Yom Hazi Karon ele diz o seguinte vamos pegar na Torá onde está escrito Zikaron que Hashem lembrou por exemplo de Noach 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 estava na Tevá Noach estava no dilúvio 40 dias e 40 noites de dilúvio de repente está escrito Beiskor Elohim et Noach e Deus se lembrou de Noach e foi lá e salvou Noach da Tevá ele acabou o dilúvio água foi baixando e quase um ano depois ele saiu da Tevá então quando a gente vê por exemplo eu tenho escrito sobre Amisrael Beiskor et Noachatam Deus lembrou do sofrimento dos judeus do Egito e foi lá e salvou ele salvou ele ouviu o grito de Amisrael e ele foi lá e salvou Amisrael então a gente está vendo que quando Deus fala Zikaron não quer dizer que ele lembra da gente existem duas condutas de Deus no mundo uma conduta como está escrito em Parashat Vayeler da Nochias Teras Tirpanai Hashem ele vira o rosto e ele deixa os judeus como se fossem à mercê do que está acontecendo tem uma outra conduta da Hashem que é ele lembra ele para o que estava acontecendo com o povo judeu e ele começa a intervir agora chega até agora eu deixo eles à mercê dos acontecimentos e agora Hashem fala pronto eu vou intervir aqui por exemplo Noach estava num sistema que os dilúvios estavam levando ele para a morte Hashem falou chega acabou o dilúvio Alguém que está muito doente Razvi Shalom os médicos falam não tenho o que fazer não tenho o que fazer quando Hashem lembra dele significa que Hashem fala agora eu vou mudar o destino que a natureza estava prevendo para ele que a tendência era a morte Hashem fala não chega eu vou mudar isso Zikaron é quando Hashem ele intervém na nossa vida quando Hashem ele aparece na nossa vida de uma maneira clara então tem vários exemplos para isso a pessoa fala não pegou aquele avião aquele avião caiu ele ia viajar para um determinado lugar teve um desastre natural naquele lugar ele não foi não precisa chegar tanto vocês que são jovens a pessoa tem uma prova e vai cair cinco capítulos na prova e por acaso ele só estuda dois capítulos e justo esses dois capítulos caem na prova o que a gente fala Minashamayim isso aqui é de Deus olha que loucura como isso me aconteceu eu precisava falar com essa pessoa nunca ele está aqui essa hora justo nesse momento ele estava aqui Minashamayim Yomazikaron é o dia que Deus vai decidir quantas vezes ele vai intervir na vida da pessoa de uma maneira direta que a pessoa vai ver a mão de Hashem em outras palavras quantas vezes eu vou falar Minashamayim olha que incrível que Deus me ajudou justo naquela hora que eu estava precisando em Rosh Hashanah nessas 48 horas Deus vai colocar a cota de vezes que ele vai ter durante o ano que ele vai falar Minashamayim eu estou vendo a mão de Deus aqui está claro que aconteceu um milagre que eu precisava ver isso agora então Rosh Hashanah é chamado de Omazikaron é o dia da lembrança e para Deus não existe lembrança porque ele não esquece nada então o que quer dizer Zikaron para Hashem é intervenção é Deus aparecer de uma maneira clara na vida da pessoa só fala uau olha Minashamayim que isso me aconteceu agora em Rosh Hashanah Hashem vai falar quantas vezes a pessoa vai passar por Yom Azikaron significa quantas vezes Hashem fala eu vou aparecer na sua vida nesse ano quantas vezes a pessoa vai falar olha que loucura quando eu precisava de Hashem isso foi estipulado no Rosh Hashanah do ano passado se vocês lembrarem alguma coisa que aconteceu esse ano isso chama Gachap Ratit é uma supervisão Hashem está comigo ele está cuidando de mim as coisas estão acontecendo exatamente como eu precisava que acontecia isso foi estipulado no Rosh Hashanah do ano passado é um dia muito importante o que a gente mais quer é um relacionamento de Hashem conosco direto igual o pai com o filho é direto todos os dias Hashem lógico que ele cuida de nós todos os dias isso é óbvio e se a gente quer mesmo a gente vê Hashem em tudo mas de uma maneira tão clara nem sempre a pessoa tem esse mérito de ver a mão de Deus tão clara isso vai depender do Rosh Hashanah quanto mais eu tentar me aproximar de Hashem em Rosh Hashanah mais ele vai se aproximar de mim durante o ano inteiro com isso a gente consegue entender o segundo ponto está escrito que Hashem vai abrir três livros em Rosh Hashanah o livro da vida Tzadikim estão no livro da vida os Rishayim estão no livro da morte e o Benoni ele está pendurado até Yom Kippur Yom Kippur se ele fizer chuva ele vai para o livro do Tzadikim então a gente tem o livro do Tzadikim que está no livro da vida o Rishayim que está no livro da morte pergunto Tosfot na Gamalaya em Rosh Hashanah infelizmente a gente vê muitos Tzadikim que no aleno morrem durante o ano não é todo Tzadik que vive bastante e a gente vê também um outro Rosh Hashanah que de repente durante o ano ele está vivo não aconteceu nada então que história é essa que o Tzadik está no livro da vida e pode ser que Harir Abechah se ele morra como pode ser que um Rosh Hashanah um malvado ele está no livro da morte e ele está vivo não é bem assim que acontece o Tzadikim responde em duas palavras está se tratando do Olamabá pergunto o que quer dizer Olamabá lá em cima depois que ele morre vamos supor tem um ano que Deus decidiu vamos supor que ele vai para Olamabá o outro ano Deus decide que não outro ano que sim não só isso depois que ele morre Deus faz a contagem rapidinho e decide onde ele vai para que precisa cada ano definir se essa pessoa é para Olamabá ou não uma vez só depois que o cara morre depois de 120 anos Deus faz em frações de segundo toda a contabilidade decide se ele vai para Olamabá ou não porque todo ano eu preciso Deus precisa definir se ele vai para Olamabá ou não é só chegar depois da vida da pessoa quando ele falece e Deus em frações de segundo ele fala assim esse cara vai para Olamabá ou não diz o Heimfried Lander que é o seguinte existe alguém que está vivo nesse mundo mas está no Olamabá como? uma pessoa que gosta de espiritualidade uma pessoa que gosta de ajudar o outro uma pessoa que se sente bem com a religião ele vai para uma sinagoga ele gosta que legal esse shiur ele fica bem no shabat como é gostoso o shabat ele estuda o Mago Marai ele fala uau que delícia que é isso ele ajuda o próximo ele ajuda o pai ele ajuda a mãe ele se sente bem com isso é uma pessoa espiritual ele está aqui na terra mas ele já está no Olamabá Deus fala para mim esse homem está vivo e tem pessoas que são do mal que um dia inteiro só querem procurar tirar vantagem rir do outro zombar das pessoas ele ri de quem é religioso ele acha religião é tudo mentira ele não sente remorso se ele faz alguma coisa ruim com o outro ele é do mal ele é do mal esse homem para a Shem ele está morto então Deus define quem é uma pessoa viva para ele e quem é uma pessoa morta o vivo é espiritual e o morto é o materialismo em demasiado como finalidade de vida é só material ele não está preocupado com lá em cima não está preocupado em fazer o bem ele acha que ele pode fazer o que ele quiser quando ele quiser então tem o vivo e tem o morto depois que a Shem depois que a Shem define quem está vivo perante ele e quem está morto perante ele ele faz um segundo julgamento o que esse homem vivo esse tzadik ele precisa para continuar sendo tzadik às vezes Hasvechalam ele precisava morrer eu não sei as contas de Deus às vezes esse tzadik para continuar sendo tzadik precisava perder dinheiro Hasvechalam não sei as contas de Deus e o Rasha que ele está nesse mundo a Shem fala esse cara que já está desconectado de mim pode ser que ele vai dar vida pode ser que ele vai dar morte pode ser que ele vai dar o dinheiro tudo que Deus vai dar para esse homem é de acordo com o Rasha que ele é de acordo com o tzadik que ele é então são dois julgamentos que tem primeiro julgamento é para definir se essa pessoa é tzadik ou não e o segundo julgamento é depois que eu já defini se ele é tzadik ou não o que Deus vai dar para ele nesse ano para ele continuar seguindo esse caminho de tzadik agora a gente entende o que é desse livro tem um livro da vida um livro da morte e Deus precisa escrever um livro diz Rabein Friedlander que isso é uma simbologia e ele fala uma frase é você que vai escrever no teu livro quem você é Rosh Hashanah é um dia de definição um dia de identidade quem eu sou eu sou uma pessoa que eu quero ser tzadik ou eu sou uma pessoa que Hasbe Shalom não estou nem aí eu quero ter conexão com a Shem ou não Rosh Hashanah é um dia que a gente vai se definir e falar Shem eu quero melhorar de verdade que eu quero melhorar eu quero mesmo prova é que esse ano eu vou tentar fazer mais uma coisa nova pra isso todos nós aqui temos que tomar uma decisão não precisa ser uma decisão grande mas também não pode ser muito pequena uma decisão pra poder fazer esse ano esse ano eu pretendo eu comia isso de não cachê agora eu vou parar Shabbat eu vou melhorar desfilar eu vou melhorar a reza o Shabbat a cachruta esses são os três pilares uma pessoa chegar e eu vou chorar e falar olha Deus eu quero melhorar de fato e esse ano eu decidi fazer tal coisa esse ano eu decidi fazer aquilo lá novo isso demonstra que a pessoa tá numa estrada pra virar Tzadik você já é Tzadik falta muito? falta mas eu quero melhorar tem pessoas que infelizmente Rosh Hashanah nem vem pra sinagoga infelizmente nem sabem o que acontece nesse dia tão especial e eles falam meu, tá tudo bem se eu for Tzadik eu não tô nem aí então eu tinha pra mim você tá desconectado de mim eu vou botar o pedido maior que a gente tem que fazer em Rosh Hashanah é Hashem me carregue no seu colo por favor esse ano me acompanhe toda hora que tem um mérito que tem um mérito de estar vivo que tem um mérito vivo quer dizer que eu tô conectado com ele espiritualmente isso é um mérito o Yodi tem esse mérito de pedir pra Hashem esse ano eu quero ficar com você a gente sabe o que vai acontecer em dezembro em fevereiro em março do ano que vem a gente não sabe nada o que eu preciso pedir a Hashem eu vou pedir eu vou saber como é que vai estar em 10 de março do ano que vem não sei então a pessoa fala Hashem por favor me acompanhe durante esse ano inteiro eu e minha família me acompanha me proteja me proteja eu e minha família e isso faz com que a pessoa ele tenha um bom ano porque Hashem tá acompanhando ele Rabi Tzhak Blaser um grande rave ele falava o seguinte uma das uma das como a gente pode falar uma das coisas que pode funcionar pra que a pessoa tenha um bom ano é ser uma pessoa que muita gente depende dele uma pessoa que o público precisa dele porque quando o público precisa dele não se porque tem uma pessoa aqui chutando ele é voluntário em algum lugar ou ele ajuda um grupo de pessoas financeiramente ou ele é voluntariado ou ele dá um xiur o que acontece Hashem fala eu vou proteger esse homem porque este 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 precisam dele então se Halila Berhaz acontecer uma coisa ruim com ele várias pessoas vão ser afetadas e Deus não quer fazer isso é o mesmo se vocês percebem a gente tá seguindo o mesmo raciocínio se todo o Rosh Hashanah é se tornar uma pessoa espiritual quando eu sou uma pessoa que eu quero ajudar o outro eu me torno espiritual que eu tô cuidando dos filhos de Hashem e quanto mais espiritual a pessoa se torna mais próximo de Hashem ele se torna quanto mais eu sou uma pessoa altruísta que eu quero ajudar o outro mais espiritual eu me torno e a pessoa se tornando mais espiritual Hashem também fica com ele a nossa relação com Hashem ela é diretamente proporcional quanto mais eu falo o nome de Hashem mais Hashem fala o meu nome quanto mais eu peço espiritualidade mais espiritualidade ele me dá não vamos gastar o Rosh Hashanah com pedidos bobos com pedidos vamos gastar o Rosh Hashanah com uma coisa só Hashem eu quero me aproximar de você eu tenho subidas e descidas eu tenho as vezes que eu consigo as vezes que eu não consigo eu tenho oscilações mas eu de fato quero então me ajuda se a gente pedir espiritualidade para Hashem Hashem vai me dar espiritualidade espiritualidade é sentir ele toda hora é ver ele toda hora é sentir a Kadosh Baruchu no dia a dia as coisas menores você fala uau tô vendo que Deus tá me protegendo quanto mais espiritual mais eu enxergo Hashem nas coisas pequenas e Hashem ele faz com que você enxergue mais e mais ele então se vocês fizerem uma conta todos os dias antes de dormir pensem uma ou duas vezes que vocês falaram uau Hashem apareceu pra mim eu vi a mão de Hashem aquilo me aconteceu junto quando eu tava precisando Hashem muito obrigado quanto mais a gente vê Hashem no nosso dia mais ele vai aparecer no nosso dia as coisas vão ficando mais claras mas tem que começar da gente Rosh Hashanah é um dia de identidade da pessoa eu vou me definir quem eu sou em qual estrada eu tô se uma pessoa tá indo pro Rio de Janeiro ele tá aqui ele pegou a Dutra ele andou sei lá 100 quilômetros falta ainda mais 300 quilômetros mas ele tá na estrada um dia ele chega lá agora alguém que tá no sentido contrário não vai chegar nunca no Rio de Janeiro ele tá na Dutra pra São Paulo não vai chegar nunca ser de Sadika é entrar na estrada de ser de Sadika olha eu pretendo eu almejo eu tenho uma uma ambição positiva de ser uma pessoa bem religiosa de ser uma pessoa que quer trazer mais Hashem aqui pra terra eu quero ajudar os outros eu quero eu gosto de fazer o bem eu gosto de um shiur eu gosto de um shabat tô tentando Deus ok você já tá quer ser espiritual ou não uma pessoa uma pessoa não tá nem aí com o próximo ele é egoísta ele só quer pensar no sabe aqueles caras que fura a fila aqueles caras que só quer tirar vantagem em tudo quem falar mal do outro o cara totalmente totalmente material totalmente eu não tô dizendo que a gente não pode gostar de dinheiro não é isso que eu falei só que se a pessoa quer dinheiro pra se ostentar pra se achar pra se gabar ou pra pisar ou pra pisar nos outros ou pra ser arrogante então o dinheiro é péssimo pra ela agora se a pessoa quer dinheiro pra ele poder ajudar o outro ótimo ótimo sem problema nenhum a nossa religião não fala que não é pra gostar de dinheiro não tem problema depende do que você vai fazer com o dinheiro o dinheiro é o meio o dinheiro na finalidade então a pessoa pode gostar do materialismo mas pra quê? pra me tornar mais pra ajudar o próximo ok então você é espiritual eu tô trabalhando pra ganhar dinheiro o que você vai fazer com esse dinheiro? quero ajudar o próximo você é uma pessoa espiritual por mais que ele gaste o dia dele trabalhando pra ganhar dinheiro mas se esse dinheiro é pra uma boa causa ele tá sendo espiritual quanto mais espiritual a gente é mais espiritualidade a gente vai ver quanto mais quanto mais eu quero me aproximar de Hashem mais Hashem vai se aproximar de mim Rosh Hashanah é o dia que eu vou pedir a Hashem eu quero ser de Sadik Hashem eu quero melhorar pra isso eu quero me aproximar de você eu peço muito que você também se aproximem de mim da mesma maneira que eu quero estar próximo de você eu gostaria que você também estivesse próximo de mim que você me carregasse no seu colo durante o ano inteiro que eu pudesse sentir você Hashem uma pessoa é uma vida tão melhor ele encara as coisas bem melhor quando ele sente a mão de Hashem do lado dele coisas boas ele vê se não for tão boa ele vai saber olhar o lado positivo porque ele sabe que Hashem tá cuidando dele Hashem tá cuidando de mim Hashem tá me carregando no colo quanto mais quanto mais a gente pede Hashem me carrega no colo mais chance eu tenho de ele me carregar às vezes a pessoa gasta um Rosh Hashanah pra pedir uma coisa material ou ele nem vai pra sinagoga ou ele só vai tarde quando vai acabar esse negócio logo então a pessoa dessa tá gastando seu Rosh Hashanah um dia que ele pode pedir pra Hashem cuidar dele o ano inteiro ele tá perdendo Rosh Hashanah é um dia muito especial muito a gente não pode gastar esse dia falando Lashonara falando besteira ou não cumprindo Rosh Hashanah perdendo tempo com televisão ou Hasvechalam acender a luz ou andar de carro tudo isso aqui faz com que Deus fale onde você tá onde você tá Rosh Hashanah Rosh Hashanah é o dia que a gente vai falar Hashem você é o rei você manda no mundo eu reconheço que é você que manda nesse mundo eu reconheço que tudo que acontece é porque você que é Hashem isso é Rosh Hashanah é é dizer que Hashem é o rei e aí eu falo que tudo que acontece no mundo depende dele eu peço a proteção a ele eu peço que ele esteja comigo eu quero ser mais espiritual eu quero realmente dizer Hashem é melech e quando a pessoa tá num teste como isso que não é Kacheron não Hashem é melech Hashem é rei não posso comer não posso fazer isso porque Deus é o rei quanto mais a gente disser pra nós mesmos que Hashem é melech a gente entende que as coisas acontecem porque ele quer que aconteça a pessoa se entrega pra Hashem Kemer olam que vinular eu conto com você Deus é você que manda Hashem fala quanto mais a gente é humilde a gente reconhece que eu preciso da ajuda de Hashem mais ajuda ele vai me dar é diretamente proporcional eu preciso começar pedir pra ele me dar esse é o pedido de Roshanah Hashem me ajuda a ser uma pessoa mais espiritual Hashem me ajuda as mitzvot que eu faço eu faço com mais coração as mitzvot que eu faço que eu tenha um pouquinho mais de sentimento por ela e não deixar no automático vai pra sinagoga estuda reza coloca tudo rápido nem dá um pouquinho de vida pra isso esquentar um pouquinho as mitzvot sentir um pouquinho mais as mitzvot sentir Hashem na nossa vida não vamos perder nosso tempo em Roshanah muito pelo contrário vamos aproveitar esse dia fabuloso que são 48 horas é um dia fantástico o que é Roshanah é um dia de dizer que Hashem é nosso rei automaticamente eu preciso fazer a vontade dele e saber que tudo que acontece depende dele daí eu me entrego pra Hashem e eu peço Hashem por favor eu estou me entregando pra você me carrega no seu cofre eu quero ver você eu quero que você tenha um zicaron por mim quer dizer que você apareça mais na minha vida igual ele apareceu pra nós agora ele apareceu pra Amistrael no Egito ele aparece e ele resolve as coisas mas eu preciso me entregar pra ele quando eu falo que Hashem é Meler quando eu falo que Deus é rei eu estou dizendo que eu dependo dele quando eu falo que eu dependo dele eu me jogo pra ele ele vai cuidar da gente que a gente tem um Shana Tovah que Hashem possa escrever todos nós no livro da vida vida espiritual que a gente seja conectado com ele e ele vai carregar a gente esse ano inteiro que está por chegar vai proteger a gente vai mostrar qual o caminho certo vai dar a luz pra que a gente possa enxergar qual o melhor caminho que a gente tem que tomar muito obrigado tá ل社 oi 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 eu oi 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 A CIDADE NO BRASIL